Mamá, bem-vindo aqui ao Show de Fred, nós estamos a acompanhar em comunicado nas redes sociais que, portanto, a sua equipe ontem foi agredida por membros da igreja Divina Esperança e hoje estamos a ver uma publicação nas redes sociais que o motivo da agressão é que a mamá e a sua equipe estavam ao redor daquela igreja a fazer bruxaria, portanto, há um comunicado que está rolando nas redes sociais, inclusive algumas imagens da mamá na viatura, portanto, eles defendem que mamá e a sua equipe estavam ao redor daquela igreja a fazer bruxaria, O por isso desta agressão toda Olha, não estamos a fazer um trabalho tão bonito e se nós tivermos oportunidade, vamos mostrar a beleza e a grandeza daquilo que estamos a fazer Faltavam algumas imagens para completar, o vídeo já está pronto, se Deus quiser ainda podemos apresentar o teaser esta semana E, de fato, eu estava sentada no carro, está muito tranquila, de repente, estou a ver gente E no meio estava o senhor de roupa branca, que abre a porta e dá ordem aos seus seguranças para me filmar E eu disse o quê? Disseram para nós não fazermos as fotografias, tudo bem, agora, quem autoriza ele a filmar-me? Com que objetivo está, eu quero usar as minhas imagens? Pronto, depois disseram que não, que eu tenho a apagar das imagens, mas, surpreendentemente, as imagens estão a circular hoje Esse suplemento trata doenças como diabetes, cancro, AVC, hemoroide, problemas de fígado, pulmões, para quem tem enxaqueca, problemas de coluna, para quem tem problemas de pele, acne, ajuda Melhora a circulação sanguínea, anemia, gastrite, sonosite, infertilidade, infertilidade masculina e feminina Para quem nunca teve filho, está aqui, esse suplemento vai ajudar a engravidar Para quem já teve filho, ficou muito tempo, 8, 10 anos e não está conseguindo engravidar Está aqui este suplemento, este suplemento, a G-Cera A G-Cera é um suplemento feito na base de troncos de fruta, suplemento 100% natural, sem efeitos colaterais Este suplemento que eu estou aqui a pegar, eu estou a pegar saúde nas mãos Previne e trata mais de 130 doenças, estou a repetir, previne e trata Para quem não tem, pode tomar, para fortificar as células, imunidade Para quem tem a doença, esse suplemento trata Saúde em primeiro lugar, e saúde não tem preço Olha que rejuvenesce, e também trata problemas de pele, acne Venha comprar, há de ver diferença a acontecer na sua vida, na sua saúde Hoje vamos falar sobre um incidente envolvendo a escritora moçambicana Paulina Chiziani Recentemente ela foi agredida em uma igreja, acusada de praticar rituais de bruxaria Paulina, conhecida por sua contribuição à literatura africana e pelos direitos das mulheres Ela é uma artista e foi mal interpretada Foi erroneamente acusada de bruxaria Movidos pelo medo e pela superstição, alguns agiram violentamente sem buscar compreender a situação Esse episódio destaca a necessidade de combater a ignorância e promover a compreensão entre diferentes práticas culturais e religiosas A violência nunca é a solução Precisamos de paz e diálogo No próximo segmento, vamos ver como a comunidade está reagindo e as medidas sendo tomadas para evitar que isso se repita Fique conosco para mais detalhes 16, 17 horas E a escritora, após 16 anos, é uma senhora ideal E precisa de tempo sem tempo se medicar Então reclamamos o fato de estarmos a colocar por muito tempo ali e ser nós iremos à polícia A ideia era vir à esquadra, não é? Se nós tivéssemos cometido qualquer crime Tudo bem Aguardamos mais um bocadinho, mais 30 minutos Mas enquanto isso, íamos conversando com todos os elementos da igreja E chega alguém que parece ser o pastor da igreja Chega, abre a porta do carro E começam a tirar as imagens Estava a Torapolini, eu próprio estava dentro do carro Juntos, estava a atendida do Xen Wangun E quando eu saio a perguntar por que é que estão a fazer as imagens Nem mais As seguranças que se dizem ser do pastor Agrediram a mim Tanto que tenho aqui, se for a reparar, no joelho Sim, 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 no joelho também tem expressões Aqui não posso tirar mais para o pescoço Porque apertaram o pescoço As seguranças do pastor Sim, apertaram o pescoço E por que é que ele agrediu? É que eu não sei Não sei, não sei a razão da agressão Se calhar porque eu vou tentar fechar a porta do carro Para impedir que eles fizessem as imagens As imagens que dizem que nós agredimos Não fizemos nenhuma sequer Não temos nenhum registro Mas na sequência, quando eles agredem O Eduardo Salmo tenta também fazer as imagens Para fazer a prova E eles vão para cima Então a violência foi porque já os populares Já estavam começando a chegar na via E eles também fizeram as suas imagens Vocês viram, assistiram tudo E a violência cessou Retiraram o telefone da escritora Paulista E eles confiscaram a segurança Confiscaram o telefone da mamãe Confiscaram com o telefone Viemos ontem à noite Deixaram o telefone aqui Foi entregue aqui O telefone da escritora ontem Confiscaram Para que fiz? Nós não sabemos E tal sorte que as imagens estão a correr Nós vimos hoje E nós somos os ajudantes de feitiçaria Eu fui formado em História Fui formado em Direito Sou jurista Estou escrito na ordem dos advogados E estou sendo acusado de ser ajudante de feitiçaria É isto que é que nos aconteceu E onde ficamos aqui Hora desafio A espera do grupo Para que viesse aqui Para se perceber Por que a violência Eles alegam que O treino onde vocês queriam fazer as imagens Pertence à igreja Dizem que era deles Por isso eles mandaram sair Dizem que era deles Dizem que saiam E nós anuímos ao pedido E efetivamente retirámos-nos dali Por que não estão deixando eles? É isto que nós também não percebemos Por que é que Da agressão E por que deverem fazer as imagens Se eles disseram A priori Vamos a arriscar E nós queríamos ter vindo Para perceber O crime que nós cometemos Por estar ali Mas hoje Com as imagens que estão aí As atuais versos É que íamos praticar Bruxaria Nós com câmeras A fazer um vídeo Às 15 horas Eu vou tentar falar aqui com a mamãe Eu não sei se Obrigado Mamã Bem-vindo aqui ao show de Fred Nós estamos a acompanhar Em comunicado Nas redes sociais Portanto a sua equipe ontem Foi agredida Por membros da igreja Divina Esperança E hoje estamos a ver Uma publicação Nas redes sociais Que o motivo da agressão É que a mamãe E a sua equipe Estavam ao redor daquela igreja A fazer bruxaria Portanto há um comunicado Que está rolando Nas redes sociais Inclusive algumas imagens Da mamãe na viatura Portanto eles Defendem que mamãe E a sua equipe Estavam ao redor da igreja A fazer bruxaria O por isso Desta agressão toda Olha Não estamos a fazer um trabalho Tão bonito E se nós tivermos a oportunidade Vamos mostrar A beleza E a grandeza Daquilo que estamos a fazer Faltavam algumas imagens Para completar O vídeo já está pronto Se Deus quiser Ainda podemos apresentar O teaser esta semana E de facto Eu estava sentada no carro Estou muito tranquila De repente Estou a ver gente E no meio Estava um senhor De roupa branca Que abre a porta E dá ordem Aos seus seguranças Para me filmar Eu disse o que? Disseram para nós Não fazermos as fotografias Tudo bem Agora quem autoriza ele A filmar-me Com que objetivo está Eu quero usar as minhas imagens Pronto Depois disseram que não Que tinham apagado as imagens Mas Surpreendentemente As imagens estão a circular hoje Agrediram estes meninos Homens Mãe presenciou a agressão Eu estava ali Gritei Não me mate Os meus filhos Que mal é que nós fizemos? São homens grandes Treinados Armados Contra estas crianças Olha O Eduardo está com problemas no pé Ele pisaram com botas Tem um problema no pé Está com dor de cabeça Ele Apertaram o meu discurso Se puderem ver Eles já com problemas de vista E eu pergunto Qual é a razão desta violência? Então Aguardamos Porque eles nos queriam levar as quatro E depois dizem vão para casa E eu disse não Nós temos que entender O porquê E a mim me interessa saber Qual foi a razão Desta agressão Então vamos ver Então foram notificados para hoje? Sim Nós é que pedimos a notificação Isto não pode ficar assim Trabalhamos Estamos a poder Trabalho para o país Então Qual é a razão para nós é que pedimos? E eles não justificam o porquê desta agressão Eles não disseram nada Porque eu vi que eles pediram desculpas Não sei que alegavam o quê Diziam que houve excesso de zelo da parte deles Que não tinham percebido E que iam apagar as imagens Mas hoje As mesmas imagens têm que ser criadas E acusaram a mamar de feiticearia Portanto dizem que Mamar estava num ato de bruxaria Por essa razão que eles agiam Terão que provar Só isso Estava a ser de lá um vídeo simplesmente Queríamos fazer fotos Porque o vídeo já está aqui Só fotos Para completar o vídeo E nem as fotos fizemos Então Eles é que nos vêm Com câmeras E com esse discurso Que eles vão ter que provar Eu não sei Como é que se faz bruxaria de xaria Se eles Dizem que é É porque de certeza Tenham experiência E vou pedir encarecidamente a eles Para nos ensinar Como é que se faz a bruxaria Às 15 horas No meio da multidão Mamar, o que é que pretende? Estamos aqui no distrito Quero avançar com o processo Quero ver um processo contra eles Que eles sejam Porque queria completar o trabalho do videoclipe Que dentro em breve também iremos entregar ao mercado Mas simplesmente fomos espancados Sem saber porquê E estamos aqui para a justiça também tomar a sua parte A mamãe fala de dois seguranças armados Homens grandes Pronto, era difícil de contar Porque aquele momento era de pânico Então foi mais ou menos isso Olha, informações Obrigado irmão Que a outra parte Neste caso Os representantes Das quadras Já se fazem Desculpa Da igreja Já se fazem presente Portanto, eles viram dessas duas viaturas Como a imagem Ilustram Nós vamos também tentar Para recolher aí Alguns sepulmentos Dos representantes Da igreja Divina Que Portanto Segundo aqui a Paulina Os seus assistentes Eles agrediram ontem Sem nenhuma razão E neste momento A Paulina Encontra-se aqui no comando Distriado da PRM Para, portanto Resolver este assunto É só ficar conectado Porque a qualquer momento Nós vamos também tentar Ouvir A outra parte Neste caso Os representantes Da igreja Divina Esperança Até já Vamos tentar falar aqui Com o pastor Que é o representante Da igreja Para explicar Realmente o que aconteceu Bem-vindo A falar para o show Do Fred O que tem a dizer Em torno dessas Accusações De agressão Confiscar o celular Da Paulina A igreja O que tem a dizer A relação a isto Bom, bom dia Fred A verdade é que A Paulina Não foi agredida Conforme As imagens Estão a circular Agora O que aconteceu É que ela estava Com um grupo De pessoas No carro E que vinham Fazer rituais De curanderismo No muro da igreja Não percebi Portanto Continua com esta versão Que vinham fazer É verdade É verdade Vinham fazer rituais Eu Se me fornecer O seu contato Depois eu posso Lhe mandar as imagens Você poder ver Pessoalmente O povo lá em casa De fato Também poder ver E vamos tirar As conclusões Temos vídeo Em que Mostra-se As coisas Lá dentro Da viatura Ela sair Do mato Com uma curandeira Toda ela vestida De vermelho É verdade Temos essas imagens Temos essas imagens Portanto Eles vinham fazer Bruxaria Vinham Vinham fazer isso E nós temos Sofrido isso Já há muito tempo Temos No nosso arquivo Da nossa televisão Temos muita coisa Que tem Que tem acontecido Pessoas Vêm à noite Na madrugada Fazem sacrifícios De cabrito Ao lado Na entrada Mesmo da igreja Para quem conhece A nossa igreja Tem ali a cancela Mesmo em frente A cancela Quando as seguranças Estão a sair Que é para poder intervir Eles entram nos carros E fogem Então A nossa maior preocupação É Domingo Estamos no culto Há pessoas A entrarem na igreja Tem pessoas Ao lado do muro A fazerem rituais De curanderismo É para as pessoas Pensarem o que? Que a igreja Está trabalhando Na base daquilo Isso é extremamente errado Muito errado Confirma que Afinal de contas Tratava-se de bruxaria Tenho evidências Fred Tenho evidências Temos as imagens Vocês vão poder ver Pessoalmente Temos as imagens Os vossos homens Entreviram Em algum momento Agrediram alguém Eu não sei se eles estavam Em algum momento Vocês agrediram alguém Não O que aconteceu Eles viram Depois vieram reportar Eu disse Vamos Quero poder ver Quem de fato está lá O que está acontecendo Porque nós já estamos A passar por esses problemas Já faz tempo Então quando saí E quem abriu a porta Da viatura Fui eu Ela estava dentro De uma viatura Cheguei Abri a viatura E pediu O jovem fotógrafo Para tirar a imagem Por quê? A imagem que tiramos Não era para publicar Era para guardar As imagens Não sabendo Por que estavam Fazer aquilo Ao lado do nosso muro Então Caso amanhã Algo aconteça Nós teríamos Evidência Por exemplo Se não tivéssemos Tirado fotografias Agora Não tivéssemos filmado Ia parecer Que de fato A igreja tem uma mão Nisto Mas de jeito nenhum Quando abre a porta Da viatura O jovem motorista Sai Vem No sentido De querer me Empurar-me a mim Então em segurança Quando viram Eu segurei na mão Do jovem Ele tenta puxar A outra mão Eu seguro A outra Então em segurança Pegaram nele Carregaram ele Para lá atrás E o que foi acontecendo Eu não Não pude já acompanhar Depois das fotografias Voltei lá para dentro Exato Portanto Esta é a versão da igreja E neste momento O que é que aconteceu Vocês estiveram Nornidos Qual a situação Os que eram Consenso O perdão Qual é o ponto de situação Bom Estávamos A dar nossas declarações Já deu a parte dela Nós também demos A nossa parte E segundo ela Diz que não Vamos até o tribunal E só se a igreja Pedir desculpas Não sei o que E a igreja Não vai desculpas Olha Fred É constrangedor Pedir desculpas A igreja Estaríamos a assumir O que exatamente Primeiro é pedir desculpas Em o que Ela tinha que dizer isso Tinha que dizer Nós vamos pedir desculpas Mais ou menos Com que base Pedimos desculpas Dizer o que Para ela Ela Não sei o que Ela alega Ou o que Ela vai dizer E que nós temos Que pedir desculpas A ela Qual é o motivo Portanto Que ela está Espera Que nós possamos Fazer o pedido De desculpas A ela Exato Aí está Portanto Aqui A igreja Continua firme Nas declarações Portanto A igreja Diz que Flagrou A Paulina Estesiana Fazer Portanto Bruxaria Em frente Ao lado Da igreja Portanto O pastor Aqui Neste caso Que é representante Desta igreja Confirma Ela diz que não Foram flagrados A fazer Bruxaria E a Paulina Estavam 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 Realmente A praticar Bruxaria Em frente Da igreja Eles têm sido Alvo Deste tipo De coisas Na igreja Divina Esperança E quando Viram Aquela situação De forma rápida Eles foram Intervir A Paulina Estesiana Diz uma Outra Coisa São dois Assuntos O assunto Vai Portanto Decorir Já já Exclusivo No show Do freio Você vai Ver a imagem Que a igreja Nos concedeu A igreja Nos concedeu Imagens Exclusivas A igreja Filmou O momento Em Capaulina Estesiana Foi flagrado Num terreno Ao lado E a igreja Como provar Diz Olha Fred Nós vamos Conceder As imagens Portanto A igreja Nos concedeu Essas imagens São imagens Que eu irei Partilhar Dentro do santo Exclusivo Aqui no show Do freio Atenção A igreja Divina Esperança Diz Olha Fred Nós filhamos Tudo No sentido De nos proteger E nós temos Essas imagens Exclusivas Aqui no show Do freio Você vai Fazer A sua leitura Não é Nós só estamos Aqui A informar Você Depois de ver Esta Portanto Este vídeo Exclusivo Atenção Segura aí Você fará A sua leitura Mas atenção A Paulina Estesiana Ela reforça Que estavam Que estavam No lugar Exclusivamente Para tirar Fotografias De um vídeo Que estreia Brevemente A igreja Do outro lado Diz que não Fred É tudo É tudo mentira Nós flagramos A Paulina Estesiana Estava com Purandeiras Aí ao lado A igreja Diz que não Fred Nós flagramos Nós filmamos Nós temos Como provar A Paulina Estesiana Estava com Purandeiras Ao lado Da nossa igreja E a nossa Preocupação É Como? Por que? Estamos em pleno Curto Fred Perdão Fred Depois temos Uma situação Em que A Paulina Estesiana Está com Purandeiras Ao lado Da nossa Igreja A fazer O que A gente Não sabe Paulina Estesiana Diz que não Fred Estesiana Nós estivemos Lá sim Não pedimos Autorização Sim O terreno Primeiro Não pertence A ele sim Nós estivemos Lá Com um E único Objetivo Tirar Algumas Fotos De um Videoclipe Que já Foi gravado Atenção Outro detalhe A Paulina Estesiana Diz que o vídeo Já foi gravado Eles só foram lá Para tirar ali Alguns vídeos Já está exclusivo Daqui a pouco Você vai poder ver Estas imagens Atenção São imagens Zena Dini Júnior Que merecem Depois a vossa Opinião Ouvimos aqui As declarações A Paulina Estesiana Ouvimos aqui As declarações Do assistente Da Paulina Estesiana Onde eles A corusão Portanto Os seguranças Desta igreja De agressão Ok Atualiza o nosso feedback Zé Vendo como estamos consigo É assim Fred Não Não temos as imagens Da igreja Quais? As outras É importante É um pouco difícil Nós aqui Temos que fazer Uma análise De imagens Incompletas Porque Seremos obrigados A voltar a comentar De novo As outras imagens Vamos basear Nas acusações Naquilo que nós Acompanhamos Aqui na entrevista É que eu não queria Não queria Dar uma observação E depois ter que trocar Por causa De outra imagem Ouvido não vai influenciar Não vai? Não vai Vamos à opinião Se não vai influenciar Então acho que Não tem nenhum problema Primeiro A pergunta Que eu ia fazer É a seguinte Nós temos A ter muita cuidado Principalmente Quando falamos Da Paulina Xiziano Nós estamos a falar De uma escritória Estamos a falar De uma artista Moçambicana E E a arte Ela é muito completa O artista É muito imprevisível Em tudo Que é a sua obra Nós temos um pastor Que está aqui A dizer Que A Paulina Xiziano Estava a fazer Bruxaria Exato Ao lado Do terreno Da igreja Não estava a fazer Bruxaria Na igreja Ao lado Do terreno Da igreja Tanto que Podemos até Considerar uma invasão Porque Eles vão atuar Ao lado da igreja Invação da parte De quem? Da parte da igreja Ok Eu não posso chegar Discutir contigo Porque você Estacionou O teu carro Ao lado Do meu quintal Ou ao lado Da minha casa Exato Eu tenho que discutir Contigo Porque você Estacionou o carro Na minha casa Ou no meu quintal No mínimo E pegando E pegando O discurso Do pastor O pastor Diz que A Paulina Xiziana Estava a fazer Uma bruxaria Exato Com que base O pastor Diz isso? Na base Não que ele viu O que é bruxaria? O que é bruxaria? Com que base? Com que base? Bastava ver alguém Com miçangas E roupas vermelhas Estava a fazer bruxaria Você pode ter visto Um curandeiro Ao lado Do edifício Podia não estar A fazer bruxaria E tu sabes muito bem Com que os bruxaria Até andam Com miçangas Etc, etc O que é bruxaria? Esse pastor Aprendeu aonde Bruxaria? Ele conhece Bruxaria de onde? Será que estamos A falar de um bruxo Ou de um pastor? É a minha opinião Um bruxo Um pastor Como assim? Não estou aqui a acusar Ok Não Para quem fala De bruxaria Tem que ter uma experiência Com isso Ninguém vai aparecer O que você está a querer dizer Com o pastor Entende da matéria Claro Está a deixar No meu ponto de vista Você está a dizer Com o pastor Eu acabo percebendo Que o pastor Tem uma ligação Com essa matéria No meu ponto de vista Ok Não estou aqui a acusar Mediante o seu comportamento Quando chega Diz que não O senhor estava A feitiçar alguém Como é que você sabe Que isso é feito Dessa maneira? Vamos lá Pelo menos Só Pensarmos um pouco E trazermos as coisas A tona Nós estamos a falar De um suposto De um suposto não Então vai de um religioso E como é que o religioso Opta por agressão? Nós temos aqui Caso evidente A equipe Depois nós fizemos Mostra Até ferimentos Exato Que tiveram Que foram agredidos Por homens Supostos homens de Deus Ok Jesus não pregou isso Agressão Não Não E estamos esperando ali Um pastor Gadeiro tem uma segurança Não basta Só a fé de Deus E estar seguro Essa bruxaria É dona Nós vamos limitar Os artistas Nós não podemos A arte não pode ser limitada Apolinas Apolinas Tezano Falou ali Que se Deus quiser Esta obra vai ser lançada E nós íamos trazer o teaser É uma semana Se amor não me trai Exato Apolinas Tezano E por que não deixamos Terminar essa suposta Bruxaria E cobramos o teaser E a obra Para termos A preocupação do pastor Naquele momento É que eles têm sido Alvo de bruxaria Ao lado da igreja Tá bom Mas Esta é a situação Do pastor Com quem? Têm sido alvo Com quem? Muita gente Tenta fazer bruxaria Ao lado daquela igreja Da igreja Não na igreja deles Ao lado da igreja Ao em frente Na cancela Ao lado O pastor pode ficar Dentro da igreja Espera as pessoas Fazerem bruxaria Lá dentro da igreja Para ele reagir Não faz aquele dizer Que o pastor A sua equipe De segurança Giram mal Defendem o seu Defendem o seu território Ok Eu sou de opinião Que nós temos De defender aquilo Que é nosso Defender o nosso território Ok Porque aí Deixou claro Que Apolinas Não esteve No espaço deles Ele diz Estavam ao lado Da nossa igreja O que é ao lado Da igreja? Por que não aparece O dono Daquele espaço Ao lado da igreja A reclamar Tinha que ser o dono Daquele espaço Ao lado da igreja A reclamar E tem sido vítima De bruxaria E são vítimas De bruxaria Com certeza Talvez essa bruxaria Até pode ter a vir Com um dos crentes Lá da igreja Talvez tenha sido habitual Não sei o que Mas a única coisa Que eu posso identificar Como falha Do lado Da Apolinas Porque é importante Também Ver Não estou aqui Para defender A Apolinas Mas estou aqui A defender ela Como artista Como artista Pode muito bem Fazer aquilo Pode fazer o que? Qualquer tipo De representação De rituais É uma representação De ritual africano É nosso Mano Você vai normalizar Um pastor Por exemplo Que engana crentes Leva dinheiro Bilhões de dinheiro E depois Você diz que é normal E agora Ter que parar Porque o artista Está a trazer A nossa realidade É o nosso africanismo O grandeurismo É nosso E ela está a mostrar Que está a fazer Uma representação Para a sua obra Está para saber? Porque não esperarmos Essa obra chegar Para depois Temos que acusar Pode ser verdade Como pode não ser verdade Ela é uma artista Nós temos que dar o espaço Para a sua obra aparecer Se não aparecer Aí vamos cobrar O que era aquilo Queremos saber Por que não fizeste Na tua casa Mas se fizeste Ao lado de uma igreja Ou no espaço De alguém E que venha o dono Desse espaço A reclamar Então deixa-me aqui Falar sobre A falha Da Polina XM Onde é que Na minha opinião A Polina falhou? Falhou, exato Talvez foi De não ter Entrado em contato Por exemplo Com o Henrique Que é para a questão De rodagem É um videoclip Dessa falar Agora volta Essa razão Que são de rodagem Nós só reclamamos O preço Da taxa Que se cobrava Para a questão De rodagem Dos videoclips Mas Foi suspenso Aquele valor Mas eu acho Que o Henrique Não podia parar O Henrique também Não pode mostrar Só que irá tirar Dinheiro dos artistas O Henrique tem de mostrar Que ok, não Já que terámos o valor Mas mesmo assim Para filmar vídeo Temos que Vocês devem ter Uma rodagem Devem nos dar Conhecimento Aqui seria o Henrique Aparecer Dizer que não Existe formalmente Um documento Aqui é uma rodagem De que essa senhora Ia fazer isto 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 Naquele local Por isso é que Aparece esse lado Já da igreja Com medo Que é normal Que eles tenham Tenham até medo Mas Fora de ter medo Temos que reparar Quem era A pessoa Que estava lá Não podemos Diminuir A Paulina Cisana Dessa maneira Exato Não podemos Descredibilizar A Paulina Cisana Desta maneira É uma artista Que nós temos Que ter medo Em algum momento De proferir Algum tipo De linguagem Nós temos que parar Fazer análise Daquilo que nós queremos Ok Assustaram Não precisam Pedir policial A Paulina Cisana É uma pessoa De idade E ela está aí Muito firme A falar Naquilo que era Suas pertenções Aquilo que era O seu trabalho Nós já nos deparamos Em várias situações Dessas Por exemplo A fazer filmagens De peças Em que vê um município Na praia Por exemplo O pessoal marítimo Quer licença Estão autorizados Para filmar Já tivemos Vários barulhos Não existe nenhum vídeo-mec Que já passou por Que nunca passou Por essa situação Exato Agora Qual é o problema aqui É o tipo de roupa O tipo de pessoas Estavam lá Mas vocês Foram curandeiros Como parecia o curandeiro Eu tenho o vídeo Vocês têm que ver o vídeo Por isso é que eu Estava a dizer para ti Para mim Eu ia Dar a minha opinião Com mais convicção Depois de ver Os elementos Suficientes Estás a guardar um vídeo Que provavelmente Possa me fazer mudar de ideia Ok E eu não gostava De mudar de ideia Mas continuo a zenta Por isso estava a pedir O vídeo Exatamente O outro vídeo Mas ok Eu vou respeitar É a tua dinâmica A maneira como queres fazer Ok vamos ver E isso para mim Não traz nenhum problema Mas o que eu queria É que este assunto Fosse mesmo abordado De uma maneira Muito cautelosa Porque nós não estamos A falar de um fulano Qualquer Que apanhamos E com miçangas Ou com roupas vermelhas A tentar insinuar Um ritual Qualquer Nós estamos a falar De um artista Estamos a falar Se fores a pegar As obras De Paulinho A maior parte Das suas obras Fala da África E o que é África Exato Há várias perguntas Aqui que não querem calar E nós temos que perceber Isso E temos que ter Esta percepção Então eu não quero Eu quero muito acreditar No que a Paulinho De Zan Está a falar Porque já vi Algumas obras Suas E é uma pessoa Que sinceramente Nós Como samiricano Não podemos banalizar Eu me recuso A prestar Este tipo de papel Ok Mas Vamos a razão Vamos a razão Nós estamos aqui A defender Para o Zan Mas Isto Os argumentos Que ela traz Para as artes E culturas São sustentáveis Exato Júlio, obrigado Vamos consigo Daqui a pouco Você vai ter a oportunidade De ver o vídeo Atenção Daqui a pouco Você vai ter a oportunidade De ver o vídeo O pastor falou Na nossa entrevista Que gravaram tudo Atenção O pastor falou Aí na entrevista Que eles viraram Você quer parar De sofrer Com a ejaculação Precoce Em potência sexual Nós temos A solução Para não A G-Cera É um suplemento 100% natural De célula tronco Que contém Mais de 25 vitaminas É um produto De regeneração Replicação Rejuvenescimento E restauração Das células tronco Para além De combater A ejaculação Precoce Em potência sexual A G-Cera Vai te ajudar A prevenir Assim como tratar Mais de 100 doenças É um suplemento Com milhares De clientes Satisfeitos A nível mundial Para mais informações Ou adquirir O nosso suplemento Contacte-nos Pelo seguinte WhatsApp 87 83 82 659 Fazemos entregas Para Maputo E Matola Enviamos para todo o país Júlia Portador Diário Queres emagrecer De uma forma saudável Ou por outra Tirar sua barriga Que chega em primeiro lugar Todo o sítio onde vais A de Fiberi A de Fiberi Você toma Vai tirar a barriga Que você tem E vai ficar Fit De uma forma Saudável A venda A de Fiberi Esse suplemento Trata doenças Como Diabetes Cancro Repito Diabetes Cancro AVC Emuroide Problemas de fígado Pulmões Para quem tem Xaqueca Problemas de coluna Para quem tem Problemas de pele Acne Ajuda Melhora Circulação Sanguínea Anemia Gastrite Sonosite Infertilidade Infertilidade Masculina e feminina Para quem nunca teve filho Está aqui Esse suplemento Vai ajudar A engravidar Para quem já teve filho Ficou muito tempo Oito Dez anos E não está conseguindo engravidar Está aqui Este suplemento Este suplemento A G-Cera A G-Cera É um suplemento Feito na base De troncos De fruta Suplemento 100% natural Sem efeitos colaterais Este suplemento Que eu estou aqui A pegar Eu estou a pegar Saúde Nas mãos Previne E trata Mais de 130 doenças Estou a repetir Previne E trata Para quem não tem Pode tomar Para fortificar As células Imunidade Para quem tem A doença Este suplemento Trata Saúde Em primeiro lugar E saúde Não tem preço Olha que rejuvenense E também trata Problemas de pele Acne Venha comprar A desver Diferença A acontecer Na sua vida Na sua saúde E aí